Olá pessoal, aqui é a Andressa Rano Favorito, eu estou aqui no aeroporto de Congonhas especialmente para trazer um vídeo que vocês me pediram muito e eu trouxe uma convidada especial Patrícia, Patrícia, seu presente por favor Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Patrícia Quintiliano, eu sou a CEO do Lead Grid e gosto muito de varejo, venho de varejo físico, migrei para o digital e estou aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem A Patrícia é super, super fera de varejo offline e agora online nos últimos 10 anos de verdade, trabalhando com marcas varejistas muito grandes, até no ramo do supermercado de varejo e de moda também, Patrícia, bastante, tem feito consultorias para o Sebrae, Brasil afora de marketing digital e e-commerce para varejo de moda E a gente trouxe aqui a Patrícia como uma convidada para a gente elaborar um pouco mais as dúvidas que vocês têm com relação ao seu e-commerce de moda, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser para a gente esclarecer o que fazer se você está abrindo a sua marca, você quer começar a vender moda e você não quer ter uma loja física vários de vocês falam assim para mim Ah, Andressa, então eu quero começar minha marca, eu quero começar minha loja e assim, né, ter loja é muito caro, dá muito trabalho, então eu vou ter só o e-commerce Ah, a gente fala, calma, não, e aí o que a gente fala? Ah, e tem outra, né, porque daí não tem tanto custo, não dá tanto trabalho, parem aí Patrícia, o que você acha disso? Bom, moçada, primeiro é que sim, e-commerce dá bastante trabalho E tem uma outra coisa quando a gente fala principalmente de custos, todos os custos, a maior parte dos custos em e-commerce é variável Quando você fala de loja física, tem boa parte dos custos que são fixos, ou seja, o começo pode ser um pouco mais complicado mas à medida que você vai crescendo, que você vai aumentando o teu faturamento, esses custos eles vão ficando proporcionalmente menores No e-commerce não, quando você tem custos variáveis, eles vão crescendo junto com o crescimento da tua loja Isso significa que eles não dão, que o e-commerce não dá certo? Não, muito pelo contrário Mas tem um jeito que a gente sugere pra você começar E esse jeito é, primeiro você precisa ter audiência, você tem que ter público Você já tem que vender antes E aí depois, quando você sentir a necessidade operacional de ir pra um e-commerce Esse sim seria o passo O que eu quero dizer com isso? Quando você já vende nas redes sociais, já vende pelo WhatsApp, já vende por telefone Enfim, vai chegar um momento que fazer isso na mão começa a ficar muito complicado Aí sim é o momento de você pensar em ir pra uma plataforma de e-commerce Muito bom, né, Paty? Isso que ela falou da necessidade operacional é imprescindível, né, genial Porque a gente tem muitos casos, né, Paty? Que a pessoa às vezes investe cinco dígitos, né Múltiplos dígitos numa plataforma de e-commerce, num site, num designer pra fazer tudo o layout Em todos os plugins que você tem que ter pra processar pagamento, etc, etc E numa agência de marketing digital, certo? Pra fazer Google Ads, etc, etc E eu tenho vários casos que chegam até mim, que gastaram aí já em torno de 30, 40, 50 mil Mais o estoque E estão lá um ano com centenas de visitas por mês E zero vendas, ou cinco vendas, ou dez vendas O que a gente diz pra essas pessoas que já estão com o e-commerce aí? Por que que isso acontece? Primeiro porque, isso eu também aprendi da forma mais difícil Quando você sobe uma loja na internet, não significa que só por conta disso você vai começar a vender Você precisa ter público antes Não adianta fazer muito as coisas, enfim E nem às vezes botar muita grana Porque o público, se ele ainda não te conhece Dificilmente ele vai comprar numa loja Por falta de confiança e por aí vai Então por isso que é importante se utilizar das ferramentas que já estão disponíveis Como as redes sociais Quando a gente fala de plataforma, não precisa começar pela mais cara Tem tantas opções que às vezes são inclusive gratuitas Pra você testar se o seu e-commerce dá certo ou não Se você tá naquele momento ainda de fazer muitos testes Pra encontrar direitinho o teu público-alvo E aí sim, depois disso, você pode ir pra uma plataforma paga Que realmente pode te trazer um fluxo melhor Mas antes de partir pra esse estágio, vale a pena começar devagarzinho É, esse é um dos pontos principais Assim, que a gente debate muito até nos cursos No Mora de Sucesso Pro A gente tem vários e-commerce lá dentro Alguns muito bem sucedidos e outros não E a análise que a gente sempre percebe Essa questão do fluxo é muito importante Então quem tá mais estabelecido no mercado Vai ter um volume de visitas muito alto Vamos falar um pouco de conversão, Pat Assim, quantas... Eu tenho uma loja física Se eu estivesse aqui em Congonhas, por exemplo Eu botasse aqui um quiosque Eu ia vender mais hoje Do que algumas dessas pessoas que abriram e-commerce Venderam num ano Porque a gente tem aqui um fluxo de pessoas Passando na frente, vendo seus produtos Olhando pra sua cara E dando cartão na tua mão Como que é essa conversão do e-commerce? Quantas pessoas eu preciso atrair? Qual que é o percentual? Você tem algumas ferramentas pra isso? Vamos falar um pouco de conversão A taxa média de mercado Fica aí entre meio e um por cento Ou seja, de cem pessoas que passam pela tua loja Uma é que realmente vai comprar Uma Existem e-commerce... Num bom, né? Num bom Isso é bom Um por cento é bom Eu já encontrei e-commerce, por exemplo Com 13,5% de taxa de conversão Então... E aí eu posso até contar um pouquinho pra vocês Como é que era esse e-commerce, né? Ele... O principal canal de tráfego Eram as influenciadoras de Instagram Enfim, Instagram e influenciadoras Mas era um e-commerce também com outras características Só isso não basta Vendia um único tipo de produto Tinha precificação única Então todos os itens custam ainda 99,90 Quando vai pra promoção vai pra 59,90 Então assim, é fácil, exatamente É mais uma... É uma forma de você não ter atrito Com o consumidor Tem novidade todos os dias Absolutamente todos os dias Tem coisas novas no site Tem coisas novas no Insta E o outro ponto é a escassez Nesse negócio Então o que acontece? Ela compra lotes de mercadorias E não consegue fazer a reposição Por isso que ela tem esse preço Por isso que ela tem esse preço Por isso que ela trabalha com escassez Então o que acontece? Toda vez que ela coloca o produto dela Na mão de alguma influenciadora Todo mundo já sabe que o preço é aquele fixado E que se não comprar naquele momento Acabou, não vai ter mais Então tem ali um mix de coisas bacanas Que eventualmente a gente pode conseguir reproduzir No nosso e-commerce São elementos bem interessantes Como é que chega nisso? Teste Esse é um ponto também extremamente importante Em qualquer negócio Principalmente nos digitais Você precisa testar algo novo toda semana Quanto mais testes você faz Maior a probabilidade de algum deles dar certo Então tem que sim testar coisas novas toda semana Teste de forma de venda Porque a gente trabalha muito com o produto Então isso que você falou É uma ideia De um nicho Na verdade Então ela pegou um nicho que é preço Tipo de produto Deve ser também E usou o lance da escassez Então essa é a estratégia de produto dela Produto escasso Mas a gente tem e-commerce super bem sucedidos Com um mix de produtos largo Com várias faixas de preço Trabalham várias formas assim Bom, então a gente vai encerrar esse vídeo aqui E a gente vai continuar a nossa série Porque tem mais Agora a gente vai falar então Como que a gente começa nas redes sociais Pra evoluir para o e-commerce Então aguarde o próximo vídeo Da próxima semana Eu e a Patrícia estamos aqui em Congonhas Especialmente pra você Ter um e-commerce de moda de sucesso Obrigada Patrícia Obrigada eu Andressa E até semana que vem Até a próxima